Hoje é sexta-feira e nós vamos falar sobre farlendas. Vocês sabem o que é farlendas? São combinações de palavras que fazem parte do folclore brasileiro, proporcionando divertimento e aprendizado. Elas são passadas de gerações e gerações, costumam ter rimas e geralmente são fáceis e ajudam na memorização. Agora, vamos ouvir algumas farlendas? Pisei na pedrinha, pedrinha rolou, pisquei pro mocinho, mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou, contei pro papai, chinelo cantou. Rei capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Lá em cima do piano, tinha um copo de veneno, quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. Fui à feira, encontrei uma coruja, pisei no rabo dela, me chamou de cara suja. A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu, cadê o gato? Foi para o mato, cadê o mato? O fogo queimou, cadê o fogo? A água apagou, cadê a água? O roi bebeu, cadê o boi? Está amassando o trigo, cadê o trigo? A galinha espalhou, cadê a galinha? Está botando o ovo, cadê o ovo? O ovo quebrou. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Piuí, abacaxi, olha o chão para não cair, se cair vai machucar e você não vai gostar. A parlenda que nós iremos estudar será a galinha do vizinho, bota ovo amarelinho. Vamos relembrar? A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. A professora escolheu a parlenda a galinha do vizinho com o objetivo de trabalhar número e quantidade. Para isso nós iremos precisar de folha de revista, folha branca e uma caneta. Vamos pedir para algum adulto escrever os números do um ao dez. Com a folha de revista, a criança irá recortar e fazer bolinhas. Agora que já amassamos as bolinhas, nós iremos completar. Número um, uma bolinha. Número dois, duas bolinhas. Vamos lá?